Qual o melhor momento para começar a investir em ações? Para migrar uma parte dos seus investimentos para a Bolsa, não para só ações, não para só ações. Qual é o melhor momento? Depende da forma como tu investe. Por que depende da forma como tu investe? Se tu quiser investir só em ações, se tu tiver com isso na cabeça, ou só ações e fundos imobiliários tiver com isso na cabeça, o que vai acontecer? Que tem um vetor. Ações são empresas, fundos imobiliários são imóveis brasileiros. Eles estão num vetor só. Como assim num vetor só? Eles se valorizam nos mesmos momentos. E eles se desvalorizam nos mesmos momentos. Se tu quiser investir só nisso, o que vai acontecer? Tu vai ter que saber quando as ações vão subir, ou quando os fundos imobiliários vão subir, mas não tem como fazer isso. Ou tu vai ter que comprar e esperar talvez 10 anos para começar a ter algum tipo de rentabilidade. Tu pode fazer isso, está tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, tu vai ficar 10 anos perdendo, sendo que tu poderia estar lucrando em uma outra ponta, que eu já vou te mostrar qual é, na minha visão não é muito eficiente não, tá? Então o que acontece? Se eu invisto só com um vetor, aí é complicado. Não tem como saber qual é o melhor momento para eu migrar meus investimentos para a Bolsa. Impossível. Agora, se eu tomei uma decisão, eu tomei a decisão de não querer estar certo, de não querer acertar o que é que vai se valorizar, o que é que vai se desvalorizar. Se eu não estou nutrindo expectativas, se eu não estou toda hora olhando para as notícias do mercado financeiro, porque isso além de não te ajudar, só te atrapalha. Se eu já decidi ir lá e investir na Bolsa, mas não só em um vetor, investir também em outros vetores, por exemplo, vou investir em investimentos seguros, por exemplo, dólar é um exemplo de investimento seguro, ouro é outro exemplo de investimento seguro, investimentos que se valorizam quando as ações caem. Se eu estou blindado das quedas, se eu consigo me blindar usando investimentos seguros, tendo investimentos na minha carteira de investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, não faz sentido nenhum ficar esperando. Por quê? Porque se eu tenho uma carteira de investimentos, o que é uma carteira de investimentos? Imagina que, o que é um time de futebol? Uma seleção. Seleção brasileira de futebol. É uma seleção com os melhores jogadores do país. Quando eu monto uma carteira de investimentos, eu opto por não pegar somente um atacante, por não pegar somente dois atacantes, por não pegar um zagueiro e um meio campo. Eu formo um time, uma seleção. É um exército de investimentos que vai criar a minha seleção de investimentos, a minha carteira de investimentos. Que a minha primeira preocupação é eu construir uma fortaleza que seja blindada das quedas, e aí, a partir do momento que eu sei que eu não perco dinheiro, aí eu começo a buscar rentabilidade. Porque não adianta nada eu ganhar se depois eu perder. Eu vou ficar numa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Não adianta nada. É o que muitas pessoas fazem investindo. Por isso que eu preciso ter rentabilidade, mas não perder dinheiro depois. Senão não adianta. Eu vou ficar empatado, vou ficar parado no mesmo lugar, achando que eu tô tendo algum tipo de resultado. Então, se tu quiser escolher um vetor só, aí, meu amigo, tu vai ter que te virar. Agora, se tu quiser se tornar um investidor sempre em alta, ou seja, criar uma seleção de investimentos, uma carteira de investimentos equilibrada, balanceada, com ações, sim, com fundos imobiliários, sim, mas também com investimentos seguros, investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, a hora de começar o momento ideal era ontem. Se tu não começou ontem, é hoje. Se tu não começou hoje, poxa, hoje não dá mais tempo. Então é amanhã. Por quê? Porque a partir do momento, olha só, a partir do momento em que tu tem blinda das quedas, tu tem essa diversificação, cada dia que passa e tu não tá investindo na bolsa, é um dia que tu deixa de lucrar.